Alain Patrick e Manquedio, os dois próximos à bola. É o Manquedio que vai para a cobrança, pés quinto! Gol! Manquedio! Numa linda cobrança de volta, seis chances para o goleiro Vinícius, foi lá no ângulo para marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Veja na microcâmbula, por dentro do gol, foi lá na gaveta e vai tirar todo o peso, Manquedio. Ele não pode até arriscar o chute, viu muito bem o apoio do Rodinei, lá pelo lado direito. Busca espaço, levou para o meio, tenta o toque, olha a chance! O Marcelo Cirino! Na jogada do Rodinei, a defesa do Boa Vista deu bobeira, marcou mal. Anderson Luiz deu condições, veja que tinha chance, chance legal, condição legal. Marcelo Cirino dominou e bateu, não pôde fazer nada o goleiro Vinícius. A insistência depois, a assistência do Rodinei. O Flamengo consegue espaço, o abraço do Cirino no Rodinei, chega ao sexto gol. Agora com a imagem ao vivo, aproveitando para ver o terceiro gol do Flamengo. A bobeira do goleiro Vinícius, o Guerreiro acreditou, veja o recuo, podia bater para frente. O corte, o Guerreiro apertou, a roubada de bola.